Música O Acre adere ao movimento grevista da Polícia Rodoviária Federal. A operação padrão, como denominam os grevistas, vai atender apenas as ocorrências de emergência. Além de reajuste salarial, os manifestantes exigem a reestruturação do plano de carreira, reconhecimento do nível superior, realização de concurso público e o retorno do adicional noturno. A reportagem é de Adailson Oliveira. A Polícia Rodoviária Federal começou hoje a operação padrão. É o nome dado ao movimento de greve da categoria, que está sendo organizado em todo o Brasil. Os policiais estão nos postos, mas vão atender apenas os casos essenciais, como acidentes onde existem vítimas. O sindicato da categoria tinha decidido pela greve desde a semana passada, esperando uma resposta do governo federal. Com o silêncio do Planalto, os policiais vão parar de fiscalizar as estradas. O Superior Tribunal de Justiça proibiu na semana passada que a Polícia Rodoviária Federal fizesse a operação padrão. Mas o comando de greve decidiu manter o movimento até que o governo federal possa sentar e negociar. Os policiais pedem a reestruturação da carreira e o reconhecimento de que devem ter salários com base em nível superior. Apesar de só pessoas formadas em universidades podem participar do concurso, segundo o sindicato da categoria, o salário ainda é de nível médio. Ainda o pedido de concurso público, existem em todo o país 4.500 vagas ociosas, o que deixa as rodovias sem fiscalização. Um exemplo é o AAC. A BR-364 de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, mais de 600 quilômetros, não tem fiscalização por falta de policiais. Outro pedido do sindicato é a volta do adicional noturno. A operação padrão vai continuar por tempo indeterminado. Legenda por Sônia Ruberti